Porque a virtude do cervejeiro é esperar. O cervejeiro espera. Nada de inocular a bebedura fora da temperatura de fermentação. Paciência! Tamo junto! Ô, se inscreva no canal! Vamos fazer a nossa primeira Braille do canal. Uma BR Yale. Derrubando os malts. 4.2 kg de malt Pilsen. Com eles agora. E tem mais 500 gramas de socão. Tem 10 gramas de malt black, só pra dar uma dor. Vamos homogenizar tudo aqui. Mostura a 66 graus por 1 hora. Quero atingir uma OG de 1,45. Vamos que vamos! Daqui a pouco a gente volta. Início da fervura. 60 minutos. A 30 minutos começarei a luculagem. Vamos que vamos! 12 gramas de casquete a 20 minutos do final. Quero que vamos! 15 minutos. Pastilho o estofre. 0 minuto. Desligar o fogo. 40 gramas de casquete. Estou pondo no hop bag, porque... Não quero problemas com tudo. Mas é isso aí. Começar o resfriamento. Resfriamento iniciado. Vou colocar um termômetro aqui, só pra mim, e tendo uma ideia, enquanto tá no termômetro digital, acabou a bateria, tem que usar aqui, tradicional mesmo. Mas, isso não é problema. Vai dar tudo certo. Estamos começando o resfriamento. Consegui a OG esperada. 1,45. Então tá tudo ok. Vamos que vamos! O resfriamento continua. Enquanto isso aqui, tô curtindo um cachimbo. Porque um cervejeiro tem que ter paciência. Uma das maiores virtudes de um cervejeiro. Ele espera. Tá esfriando? Você espera. Você espera o resfriamento. Nada de inocular a levedura fora da temperatura de fermentação. Se ela fermenta 18, você inocula 18, sem pressa. O cervejeiro espera. Primeiro BRL brasileiro do canal. Vai ficar boa. Vai ficar boa. Agora, transferir para o fermentador. O resfriamento chegou a 40 graus. Quando chega a 40 graus, eu já transfero para o fermentador e coloco lá na geladeira que vai fermentar. E deixo chegar a temperatura de inoculação naturalmente. Aqui já não está isomerizando os núcleos, então não vou ter problema. Faço sempre assim e dá certo. Então, vamos abrir a torneirinha aqui. Eu uso esse Hop Spider aqui para, se vier alguma sujeira, já fica aqui nele. Vamos que vamos. Quando estiver cheio, a gente volta. Clarificação excelente. Lógico que a gente vai fazer Dry Hop. Vai dar uma curvada, né? Mas, até agora, tudo certinho. Starter de levedura, só para dar uma chitada nelas, para elas entrarem para o jogo. Está aqui, aerando o mostro. Já está bem aerado já. Vamos jogar a levedura agora. Ok? Vamos que vamos. Starter da levedura, o S05. Starter da levedura, o S05. Perfeito! Agora, eu vou ajeitar tudo aqui e a gente volta. Fermentação acontecendo, suavemente. Segundo dia de fermentação. Segundo dia de fermentação. Nós vamos que vamos. A nossa BRL. Braly. Senhoras e senhores, depois de 12 dias de fermentação, vamos fazer o nosso Dry Hop. A nossa BRL. A Braly. Aqui tem 50 de Cascade, 50 de Galax. É isso aí. Vou fechar tudo aqui e voltamos. Dry Hop feito. Agora vamos esperar aí, 4 dias, 3 dias. 2 dias, 3 dias. E... Colocar a gelatina. Tamo junto. Após 4 dias. Após 4 dias de Dry Hop. Retiramos o bag. E agora, acrescentar a nossa gelatina. Agora eu vou deixar aí, 3 dias, a 4 dias, na gelatina. Já está a 3 graus. Chegar a zero aí, vamos embarrilhar. Vamos que vamos. É isso aí. Gelatina adicionada à nossa BRL. Vamos esperar aí, 4 dias e voltamos. Senhoras e senhores, embarrilhamento da nossa Brazilian Ale. Está clarificadinho. Olha lá. Vamos ver como é que vai ficar. Tamo aqui passando para o barril. Daqui a pouco, degustação. Vamos carbonatar e degustar. E aí voltamos. Está aqui a nossa Brazilian Ale. A Braly. A primeira do canal. Ficou com uma cor bonita. Eu acredito que vai estar mais clarificada daqui uns 3 dias de barril, né? porque ela continua clarificando no barril. Mas, fizemos dry hop e está na descrição do vídeo aí todos os insumos utilizados. Mas, vamos ao aroma. frutado, né? O aroma frutado, né? Cítrico. Por causa dos lúpulos, né? Usei o Galax, Cascade. Mas, não ficou um aroma muito forte porque eu usei o Hop Bag dentro do fermentador e eu tenho o costume de usar tipo ração de peixe. Só ajudar os lúpulos. mas, ficou muito aromático. Vamos ao sabor. Sequinha. Ficou com 1.005 de FG e a OG foi 1.042 Eu pus 1.040 para arredondar, né? Para aterros. Aí, ficou com um teor alcoólico legal, não ficou muito alcoólica. Seca, suave, leve. Uma cerveja para tomar assim de montão, sem se preocupar. Super leve. Apesar de eu preferir as hipas, adorei essa cerveja. Foi a primeira, mas haverá outras Brails no canal. Muito bom. O Cerveja que levou 10 dias para fermentar. Comecei com 16 graus e aí fui subindo. Subi para 18 e depois fechei em 22 no final. Cold Crash foi 5 dias e embarrilhamento. Alegria, alegria, alegria. CBJ bacana. Vamos fazer mais. A espuma ela não morre totalmente. Ela tem uma formação e baixa, porque é uma brale, é para ser assim. Mas a espuma fica aí marcando. É isso aí, senhoras e senhores. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem este vídeo e a receita está na descrição. façam também vida longa aos cervejeiros caseiros. E aí E aí